A Ronda de Abertura do Campeonato Nacional de Motocross A realizar-se na pista da Moça-Ria Que foi assim o ponto de partida para a temporada 2019 Destaque para o facto de Luís Correia, o campeão de 2018, não estar presente Por outro, não conseguiu ainda ter a futura necessária para iniciar a temporada Bem como Paulo Almeida, Paulo Almeida, que resolveu em muitas baúlas E está ainda a recuperar o 2018 para ir agora na crosta Como esse evento aqui é a RG2, um evento muito escutado Uma classe que foi sem dúvida muito agitadora ao longo de toda a semana E foi aos depósitos a solucar para a terra, o Ricardo Wiles Que foi o primeiro líder deste campeonato O 901, acertaram aqui o Pionco à frente Nesta emissão de baixa, esse campeonato de Nat Silva e o Diogo de Graça Mas, portanto, já podemos ter um erro Que permitiu a Diogo de Graça saltar para a liderança E, muito rapidamente, acertou a construir aqui uma vantagem confusável Que lhe permitiu liderar o desigual de esta categoria O Ricardo Freire está no mesmo lugar, seguido por Renato Silva E destaque para o janteiro, que vinha desde a camisa de atrás, para a frente Que ainda era muito chato e preocupado para chegar E o mais é o senhor Ricardo Freire E o segundo lugar, que foi por lugar ainda bastante perto O Diogo de Graça, durante várias voltas Foi uma boa sensação desta primeira vez O que foi o fato de eu ter que fazer O terceiro classificado é o Fernando Silva Aqui ainda em isolado o primeiro lugar E o Luís Oteiro que já tinha a recuperar a classificação E o Pionco estava tendo a fazer um ataque espetacular Durante os nove finais desta categoria E então Diogo de Graça, primeiro Ricardo Freire, segundo Luís Oteiro, em terceiro E Renato Silva, em quarto Arranho da banca de Edo Sejú Foi Sandro Peixe, o líder desta classe Logo na primeira volta Neste seu caso, está a compressão Depois de um tempo em volta Grande prestação, por parte do piloto da Cougueira Vemos Sandro Peixe na frente Luís Oteiro, Luís Oteiro, na primeira vez Que tem que ficar durante as primeiras voltas Seguindo por Rui Gonçalves Aqui, bons momentos Sandro Peixe a atacar ao máximo E o segundo momento da corrida Para ganhar vantagem sobre aquele que era o primeiro Futebol e o usuário Rui Gonçalves Que nesta fase já ocupava o segundo posto E aqui alguns segundos Atrás de Sandro Peixe Um último piloto que se se duvida pelo gol Carece à competição No terceiro lugar Uma corrida tranquila Por parte do número 31 A passar do Enduro pela volta forte Luís Oliveira Aos cobertos da KTM Oficial Legenda No quarto lugar Nesta primeira banha Tínhamos Carlos Alberto Goalde entre seu irmão, Paulo Alberto Ele foi uma boa decepção E a ter aqui 4º e 5º nesta primeira banha Ele que teria terminado o campeonato da categoria João Alberto Valdeirinha Este é bem a fazer aqui uma ótima corrida Pelos espanhólios Ao precisar de seu irmão Algumas imagens da fase mais final da categoria Sandra Peixe Sandra Peixe Já sentiu mais alguma pressão Por parte do Rui Gonçalves Porque na fase final Chegou-se bastante Até ao piloto da categoria De Edges Na classe de Edges Os dois Na segunda banca Foi uma corrida muito disputada Sendo que viu graça Liderou a corrida Durante praticamente Desde as voltas Mas Luís Osteiro A andar muito tempo Na roda Do piloto Do grupo de Edges Passamos agora para a categoria de Iniciais Fábio Costa A dominar De princípio ao fim A quinta foi esta classe Sendo que no 2º posto Terminou Afonso Gomes Ele Sempre tranquilo Nesta 2ª posição Daniel García A ser o terceiro classificado Nesta categoria Seguido por Igor Amorim A vila O top 5 Da classe de Iniciais Tem sido Obviamente Fábio Costa Terminou A vila Seguiu para cá Para ter No momento em ter Uma corrida Sem dúvida Com Sem contestação De ser o grande Primeiro Primeiro Desta categoria Passamos então Para a classe L.I. Destaque ainda Para o facto De uma corrida No Mx1 Na segunda manhã Chegou Na segunda manhã O primeiro líder A ser Quando ele era o líder Na categoria Sempre tido Bastante tempo Para recuperar a corrida Desta classe Da final É a L.I. Os melhores dos outros De Mx1 No Mx2 E o primeiro líder A ser Santo Peixe Normalmente E agora Depois está o todo atrás Esquerda Luís Oliveira Nuno Graça Quarto E depois Vários A categoria De Mx2 Era também Ele O primeiro piloto Que destaque Da Canto De Mx2 Muitas boas disputas Nesta final Comeriam os dois piloto Na classe E a fechar Este dia De confissão Santo Peixe Na frente Desta classe Seguido por Vila Salta Luísa Oliveira Que ficou isolado E para ser posto O piloto A rodar toda a manga Sozinho Sozinho De ser posto Então Comeriam graça A ser ele o melhor Da classe De Mx2 E também A ser o quarto Vilar Na classificação Geral Luta pelo top 5 Neste início do classe Neste início do banho A dar-se a fotografia Há algum tempo Mas suponho A ser muito importante A trabalhar Então Luta Luta pelo top 5 Luta pelo top 5 A classe Luta pelo top 5 Com Rui Gonçalves E Luís Oliveira A ocupar O terceiro lugar A ocupar Numa 31 KTM oficial Boa prestação Mas eu vou ver Que foi a dor Luta pelo top 6 E outro piloto Da classe Luta pelo top 6 Luta pelo top 6 E agora Luta pelo top 6 E depois de um outro vídeo, eu já vi um vídeo para fazer um vídeo, que se aguardam o destaque para a Educa Rodrigues, Renato Silva, e não é... André Seves vai fazer uma boa corrida e tal aqui, que eu vejo uma coisa muito especial, que eu vejo uma boa corrida, que eu vejo uma boa corrida para a carreira, mas eu vejo uma outra coisa muito importante, é uma coisa muito importante. Mas, de verdade, já se é uma insulina de oportunidade nesta fase de corrida, porque o nosso terreno de vídeo, é um grandeza que eu vejo uma boa corrida. e a fazer aqui o seu regresso e a conseguir a vitória as duas mangas de MZU bem como na manga de MX Elite. A satisfação era imensa, era a final da corrida e nós aproveitávamos para falar com aqueles que foram os reacedores, começando pelo piloto MX2, meu caralho. Mais uma corrida, em rango do Nacional de Moto Gross, uma boa vitória, como é que foi o balanço deste fim de semana? Sim, acho que foi um grande balanço, foi um saldo muito positivo para a equipa com o MX, eu consegui ganhar as duas mangas de MX2, o Sandro ganhou duas mangas de MX1, o Sandro ganhou a Elite, eu ganhei a minha classe na Elite e fiz quarto, acho que é melhor não se poder pedir e só tenho que agradecer à equipa do MX, Suzuki, Moto Xtreme, CrossFord, TMX Graphics, Irmão Martins, Irmão Alex, toda a gente nos apoia, mas sem eles não era possível e pronto, eu e o Sandro vamos continuar a trabalhar dia após dia para evoluirmos o nosso ritmo corrida após ritmo. Sandro, fim de semana perfeito, neste regresso à competição e neste arranque do Campeonato Nacional de Moto Gross 2019, qual é a desfazes desta prova? Sim, foi uma prova que correu bastante bem, consegui vencer todas as mangas, consegui vencer a categoria MX1 e a categoria Elite, felizmente tive muito boas partidas, arranquei quase sempre na frente, a manga mais difícil para mim foi a segunda, em que não me estava a encontrar muito bem na pista, felizmente o meu adversário mais direto cometeu um pequeno erro que me permitiu vencer, estou bastante feliz, sair daqui com uma vitória é muito bom, há muito trabalho ainda pela frente, muitas corridas, espero conseguir manter este nível. E mais dos finais com o pódio de MX2, Diogo Graça no primeiro posto, Luís Alteiro em segundo e Ricardo Freire a ser o terceiro melhor da classe de MX2, a MX1 vitória para a Santa Peixe, seguido por o piloto Luís Oliveira e Carlos Alberto, e na MXG ali, Sandro Peixe a ser igualmente o vencedor, seguido por Luís Alteiro em terceiro lugar a ser ocupado, Luís Oliveira, o governado segue daqui a 15 dias na pista do Granho.